Música Música Veja! Sofia, Dér Жabada, um�, today o portou pediu, Eu não peço Ser Uta o Angra Hoje é um dia especial, Jesus Fon chega em uma década, Deus nos ordenou, Deus éter anyude, Com uma ordem, Eu não tenho dúvida de Deus, eu posso baptizar meu Senhor. Então, meu irmão Imala, ele vai também assistir no tema. E eu vou os batizar no meio de suas bênçãos. Sofia! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! A quem é a força de te baptizar? Como é que você nos levante? O que você aprende? O que você aprende? Willis? No virão Jesus Jesus? Vão falar sua palavra para a vida. Então vamos dizer a finalidade da vida direta para todos. Vou dizer que você se diz como cinco anos depois? Isso, que você deve fazer, depois, quando ensinou a filma? Do que você deve fazer a autoridade? Fazendo o qual é o respeito? Fazendo o pésido. Fazendo o que eu somos? Fazendo o que você deve fazer, paussemos a filma e os filmas. Fazendo o que você deve fazer, Amém? Mas você vai ouvir aí? Amém. Pode-me dar o pessoal? Porque o veneno é um benigno de sua vida. Amém? Sistê Cristine? Sim. Ou eu do mesmo de uma atriz na quarentena? E Jesus pensou que t Till�� se tornou a de passar. Que a fé naquida? 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 Ok. Acá como se está aí? Que a fé naquida? Que a fé naquida? Que a fé naquida? Que a fé naquida? Amém! Jesus amém! Jesus amém! No nom do Jesus! No nom do Piano! No nom do Jesus! So we're in the Bible! No nom do Piano! Jesus is... Eu não posso fazer essa questão, ele já deve consacrar sua vida a Cristo. Ele já deve consacrar sua vida a Cristo. Ele se ama o Seigneur. Eu acho que isso vai nos guiar. Eu vou te conversar com meus irmãos, 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 irmãos e irmãos e irmãos. Eu vou te conversar sobre um antigo que Jesus me deu. Você está pronta? Eu vou te conversar. Este é a gestão da cama. Eu amo Deus. Eu amo. Isto Prisita, com a clóssica, xícgriffoc. SaANK madeira. Eu sou告 Amém. 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 Amém.